Agora, atenção, largada para o décimo e último par, atrasou-se após o pulo pré-sal, vai avançando lá por fora, Salui Plata vai tomando a primeira colocação, Emotional Dream número 1 aparece em segundo, lá por fora o Xenográfico em terceiro, no quarto posto junto aos paus do Bubble Bee, avança lá por fora, Irene Boa, tomou a quarta, deixou na sexta colocação Judiação em sétimo Primoroso, oitavo Nimitz, no décimo posto Jaluí, décimo primeiro vai o número 10, José Pino, no último posto vai atuando pré-sal, entraram pela grande curva e Salui Plata aponteia, mantém um corpo escasso de vantagem, Emotional Dream em segundo, lá por fora o Xenográfico passou para terceiro, junto aos paus do Bubble Bee em quarto, agarrada, Irene Boa em quinto, junquinha a Cerca Primoroso em sexto, vão terminar a grande curva e a Salui Plata segue mandando no páreo, Emotional Dream em segundo, aberto o Xenográfico próximo em terceiro, contornam a curva de chegada, Entram pela reta final a 600 do espelho, é o último páreo do programa, Emotional Dream avança por fora, vem tentar a primeira colocação e dominou, sacou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo de vantagem, Salui Plata em segundo, Bubble Bee avança por fora, juntamente com o Xenográfico, na luta pela segunda, Bubble Bee tomou a segunda e vai atrás do ponteiro, O ponteiro Emotional Dream, junto aos paus, dois e três corpos de vantagem, pegado de Canhoto, Bubble Bee em segundo, aqui por fora vai avançando o Jaluí, para brigar pelo segundo, posto frente aos sócios, firme e fácil, Emotional Dream, Jaluí avança por fora, tomou a segunda, cruzam a faixa final.